Fala torcedor, fala torcedor, eu tô chegando aqui no canal repórter Bruno Flores pra atualizar você sobre Internacional e especialmente sobre a situação do Eric. Lateral de 19 anos, joga pelo lado esquerdo e pode estar de malas prontas rumo aos Emirados Árabes Unidos. O Awain fez uma proposta pelo jogador, ela é oficial, está na mesa do Inter e neste momento, nos gabinetes do departamento de futebol, o assunto vem sendo discutido pelos dirigentes colorados. É a primeira proposta durante a janela de transferências e eu já te conto tudo sobre isso em seguida. Antes, eu peço que você siga o meu conselho especial aqui do canal repórter Bruno Flores. Esse aqui é o Rei dos Palpites, a maior consultoria de apostas esportivas do Brasil. Aqui embaixo tá o link na descrição pra você chamar os caras no Instagram e pedir uma dica de aposta pra apostar em futebol, basquete, tênis, vários esportes, até no UFC. Ontem teve, inclusive, evento principal do UFC, teve card e teve muita gente lucrando. Teve gente lucrando até com futebol turco, tá aí na tela, ó, uma amostra do que você pode fazer com o seu dinheiro quando muito bem orientado pelo pessoal do Rei dos Palpites. Então chama aqui embaixo, ó, no link da descrição, no Instagram, pede a tua dica, Rei dos Palpites e vai ser feliz. Enquanto isso, eu te atualizo sobre o Eric, lateral de 19 anos, que joga na equipe do Inter, tem dois jogos, na verdade, pelo profissional. No início desse ano, ele foi chamado pelo técnico Eduardo Cudê mais uma vez, ele já estava integrado aos profissionais, mas depois acabou perdendo espaço na equipe principal. O fato é que agora, aquela sondagem que foi aventada há alguns dias, se tornou uma proposta oficial por parte do Al Ain, Clube dos Emirados Árabes Unidos. E o Al Ain fez essa proposta, eu confesso que ainda não consegui apurar os valores, e assim que eu tiver essa informação, eu vou gravar um outro vídeo aqui no canal. Mas essa é a primeira proposta que chega de maneira oficial por um jogador do Inter, especialmente nesse momento de pandemia. E a pandemia deve fazer, inclusive, o Inter fechar esse negócio. Pelo que eu pude apurar, o Inter está muito inclinado a aceitar a proposta, mas está tentando, nesse momento, ficar com um percentual de venda do atleta. Então é essa a negociação, nesse momento, pessoas do staff do Eric, especialmente o seu empresário Gilmar Veloz, confirmam essa negociação. Falei com ele, com o Gilmar Veloz, e ele me confirmou que há um negócio acontecendo. E pelo que eu pude apurar por outro lado, o Inter está muito inclinado, sim, a aceitar esta proposta. Inclusive, o nosso colega Lucas Collar, repórter que acompanha exclusivamente o Inter, tem a informação, inclusive, que o Inter já está projetando, na venda do Eric, subir também o Leonardo Borges, que é um lateral esquerdo também de 19 anos, que no ano passado, olha a curiosidade, junto com o Eric, lá em Atibaia, subiu ao profissional para fazer alguns treinos. Eu estava lá, lembro que pude acompanhar essa intertemporada do Colorado, e o Leonardo Borges não teve a oportunidade de jogar como lateral esquerdo. Olha a curiosidade. porque, naquela oportunidade, o Bruno Fucs se lesionou e não pôde ir à Atibaia. Então, não tinha outro zagueiro para ser chamado, e o Odaíra, à época, chamou, então, o Leonardo Borges e utilizou o lateral esquerdo como zagueiro por conta da força física. E, pela informação do nosso colega Lucas Collar, então, o Inter já está planejando dar essa oportunidade ao Leonardo Borges, assim que fecharam o negócio junto ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, para vender o Eric, e está tentando ainda um percentual nessa negociação, para que, caso ele seja vendido, revendido pelo Al Ain, o Inter faça um dinheiro também lá na frente. É importante destacar que o Eric, por exemplo, ele faz essa intertemporada em Atibaia, e ele, junto com o Heitor, os dois se destacam naquela oportunidade, e ficam no time do técnico Odair. Só que, no ano passado, vocês lembram que houve uma turbulência, na lateral esquerda do Inter, teve problema com o Zeca, problema com o Endel, e aí o Eric acabou fazendo só dois jogos, e não teve essa sequência. O Nathanael chega justamente depois daquela intertemporada, depois que o Inter volta de lá e que anuncia a contratação do Nathanael, ele também não deu resultado, então o Eric teve poucas chances, acabou não conseguindo mostrar o seu potencial. Mas o cartaz dele é muito das categorias de base, por ser um cara que apoia muito bem, ele fez gol de falta já, ele bate muito bem na bola, então ele ficou especialmente com esse cartaz, e essa expectativa de render nos profissionais do Inter, por conta dos seus jogos na categoria sub-20, ele tem idade ainda, e também no ano passado jogando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mas o negócio deve se concluir nos próximos dias. Repito que a proposta já está na mesa do Inter, já é oficial, já tem papel timbrado, o que o Inter está tentando agora, é conseguir um percentual de venda, e assim que eu obtiver os valores dessa proposta, eu volto aqui no canal com mais informações, e um maior detalhamento também, se possível, dessa situação. Valeu gente! Se você gostou desse vídeo, gosta do conteúdo aqui do canal, já vai aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha, deixa um comentário, e te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e assim que subir vídeo novo de Inter, subir vídeo novo de Grêmio, você recebe o aviso aí, na palma da sua mão, na tela do seu celular, ou então no seu computador, e cai direto aqui para assistir essas informações, sempre muito atualizadas, e sempre com o maior detalhamento possível. A gente vai apurando e vai soltando os vídeos aqui, e você não perde nada da dupla Grenal. A qualquer momento a gente volta, aqui no canal Repórter Bruno Flores.